Aí, ó, o barbeiro dando uma conferida na estrutura capilar do cara pra mandar um nevô, mano. Cê é louco? Essa eu quero ver a finaleira, hein, mano. Porque pra fazer isso daí não é qualquer barbearia, mano. Ó, tá vendo? Tem balancinha, tem tudo. Tem barbearia que é especializada nisso, mano. Porque não é bagunçada. Eles são, ó, tá vendo? Tem outro cara fazendo aí. Essa eu quero ver, mano, como que vai ficar o cabelo do cara. O cara tá em bastante volume, né? Ainda bem, porque senão não dava pra fazer, não. E vamos ver. Nossa, mandando na barba, irmão. Na barba é coragem, hein? Na barba resseca muito, hein? Aja balme aí, hein, parceiro. Usa a marca boa, tá ligado? Vamos ver. Olha, velho. Nossa, aí, ó, mandando mais ainda, tá vendo? Balancinha, pá, mandando a segunda de mão. Não sei, mas não sei como funciona essa parada. Tá vendo na barba? Parece que já perdeu um pouco do volume, né? Mas vamos ver. Depois, quando secar, aí é outro rolê. Aí, ó, o cabelo do cara, bem estruturado, hein? E ficou da hora, brancão a parada, mano. Nossa, mandando um cortezinho diferenciado. Mandando aquela pigmentação pra subir a linha. Mandando um short fringe aí. Ó, mandando até a fumaça.